Música Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre o número de microempreendedores individuais que estão cadastrados no setor de beleza e o que a lei do salão parceiro tem a ver com o MEI. Música O setor de beleza já registra mais de 700 mil microempreendedores individuais no Brasil, sendo que mais de meio milhão são de cabeleireiros. E um dos assuntos que envolvem os MEIs desse setor é a lei do salão parceiro. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Diego Esmorigo. Tudo bom, Diego? Tudo bom, gente. Tudo bem. Bom, Diego, me fala um pouquinho sobre o que é essa lei do salão parceiro. Bom, a lei do salão parceiro, ela veio para regulamentar o que hoje já acontece em muitos salões de beleza. É uma relação entre o proprietário do salão e os profissionais que lá trabalham. Então, ela veio para acertar essa relação, para legalizar essa relação. Ela é dividida em duas partes. A primeira é com essa questão da contratualização do trabalho e a segunda, que ainda depende de uma regulamentação do Simples Nacional, do Comitê do Simples Nacional, que deve entrar em janeiro, que vai falar sobre a segregação de receitas e a tributação. A primeira parte da lei já está valendo. Os salões precisam se adequar para começar a usufruir dos benefícios que ela traz. E quais são justamente esses benefícios que a lei do salão parceiro trouxe para esses profissionais? Bom, a principal delas é a formalização dessa relação. Isso aí, não tenho dúvida, é o principal ponto. Dentro dela, você divide, você mostra o que é a responsabilidade do profissional, o que é a responsabilidade do salão. Isso a partir de um contrato baseado nessa lei. Isso eu acho que é o principal ponto, eu acho que é o grande avanço, é essa regulamentação dessa atividade. E na prática, como que essa regulamentação acontece? O que esses profissionais precisam fazer, enfim, para formalizar isso? Bom, primeiramente, existe um contrato, eles vão precisar montar um contrato. Existem alguns modelos que a Associação Brasileira de Salão de Beleza, a BSB, fornece, ou o Probeleza, que é o sindicato laboral. E aí, em comum acordo entre as partes, eles vão montar esse contrato e é preciso fazer a homologação desse contrato. Procurar um sindicato laboral, no caso o Probeleza, para fazer essa homologação. Dentro desse contrato, ela vai falar, entre outras coisas, as responsabilidades de cada um, quem é responsável pela infraestrutura, o que o parceiro, no caso o MEI, é responsável, entre outras coisas, o percentual de faturamento, de receita, a divisão das comissões, uma série de detalhes. É importante o empresário ter em mente que ele precisa formalizar esse contrato e homologar, senão ele não tem validade. E, Diego, como o SEBRAE pode ajudar esses profissionais do setor que têm alguma dúvida, enfim, tanto em relação à lei do salão parceiro e em relação à capacitação? Hoje o SEBRAE trabalha com algumas frentes. Uma delas são os projetos com salões de beleza, que ao longo de um tempo, de um período, a gente trata uma série de assuntos, entre eles a lei do salão parceiro. Nós temos hoje uma oficina chamada Beleza Legal, que fala especificamente sobre o que o salão precisa fazer para se legalizar entre esses tópicos, a lei do salão parceiro. E depois a gente tem as consultorias, ou nos escritórios, ou a consultoria remota pelo nosso 0800. E o 0800 qual é? 0800-570-0800. Obrigada, Diego. Bom, e se você ficou com alguma dúvida, pode fazer sua pergunta aqui nos comentários, que a equipe de atendimento vai responder. O link SEBRAE vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, no nosso canal no YouTube e no Periscope. Obrigada, Diego. Obrigado, Gi. Obrigada, pessoal, e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.